Eu tô buscando uma vida melhor, pra família ficar bem suave Desde cedo na composição, mandando pesadas rimas de verdade Sonho inteiro meu torpedão, Teneréxas triatal da Tiger Esfilar na quebrada os motão, Camina mais velha os parça de verdade Batalhando seguindo em frente, Firme forte nessa correria Se a povinha acha que nós parou, Trapo no silêncio eu não sou parasita Tô ligeiro com a moda de tão, E também com as falsa amizade Se é que Deus permanece comigo, Do lado eu só quero aquele de verdade Se é que Deus permanece comigo, Do lado eu só quero Epa, quer desacreditou, Seguro menor passando de naveira Tiger preta, Tô roletando a quebrada inteira Hoje nós toca os robô, Passando do lado das interesseira Quer diria, Elas não queriam, Hoje tudo mudou Epa, quer desacreditou, Seguro menor passando de naveira Tiger preta, Tô roletando a quebrada inteira Hoje nós toca os robô, Passando do lado das interesseira Quer diria, Elas não queriam, Hoje tudo mudou 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 Tô buscando uma vida melhor, Pra família ficar bem suave Desde cedo na composição, Andando pesadas e mal de verdade Sou inteiro meu torpedão, Tenerife estrela tal da Tiger Esfilar na quebrada os motão, Com a mina mais velha os parça de verdade Batalhando seguido em frente, Firme forte nessa correria Se a povinha acha que nós parou, Propo no silêncio eu não sou parasita Tô ligeiro com a moda de então, E também com as falsa amizade Sei que Deus permanece comigo do lado, Eu só quero aquele de verdade Sei que Deus permanece comigo do lado, Eu só quero E pra quem desacreditou, Seguro menor passando de naveira De Tiger Tô roletando a quebrada inteira, Hoje nós toca os robôs Passando do lado das interesseiras Quem diria, Elas não queriam, Hoje tudo mudou E pra quem desacreditou, Seguro menor passando de naveira Tiger preta Tô roletando a quebrada inteira, Hoje nós toca os robôs Passando do lado das interesseiras Quer diria, Elas não queriam, Hoje tudo mudou 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 Elas não queriam, Hoje tudo mudou